Se você quer andar 5 minutinhos comigo nas ruas do Japão, acompanha esse vídeo. Olá, companhia de mais gravadores. Hoje, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar você no mercado. Só isso, eu vou comprar pão e algumas coisas pra gente tomar café e decidi gravar. Tô com uma condição legal aqui, com um estabilizador, e vai ser legal mostrar como é essa rua. São três ruas que eu pego pra ir pro supermercado e eu quero que você veja como é, tá bom? Então, vamos comigo? Eu vou ir no supermercado. Caraca, cara, olha uma coisa difícil de se ver. Uma pessoa, um trator na rua, um mini trator na rua. Quando a gente fala que tem muita plantação no Japão, vocês não acreditam, né? Vou passar ele já. Certo, então, essa aqui é a rua da minha casa. Eu acho que esse lugar onde eu tô aqui é bem legal, ele é bem diferente. Ele é bem interior, né? Não é assim... Apesar de que eu tô a uma paralela das rodovias mais importantes do Japão, né? Então, eu tô querendo gravar pra ver exatamente quanto tempo eu consigo gravar com esse estabilizador dentro do carro. Eu já tentei gravar antes. Eu não tô nem acompanhando a gravação porque eu tô dirigindo, isso é proibido, né? Você utilizar o celular dentro do carro. Então, o que eu tô fazendo é dirigir e deixando a câmera rodar. Esse é um caminho que eu faço bastante no final de semana porque tudo que eu preciso tá aqui perto. Eu fiz ontem uma live no Facebook falando sobre a praia, né? Que eu fui na praia. A praia é uma paralela à esquerda. Duas ruas abaixo é a praia. Aqui é que a gente vai estar próximo da praia de Gotemba. Aqui na frente a gente tem aquele circuito... Eu não sei se chama assim, cara, quando é na água. Boat Race. Eu sei lá. Sei que é aqui, ó. Bora, ô louco, velho. Calma. Viu? O japonês faz errado também. O japonês também faz errado. Agora eu vou subir essa ponte aqui. Vou cruzar essa avenida. Que é uma avenida importante aqui. A avenida é uma rodovia, na verdade, né? Vou cruzar essa rodovia. Porque há pouquíssimo tempo... Ó, isso daí pode fazer, hein? Isso é tranquilo, não tem problema, não. Parece esquisito, mas pode. Legal, né? Do dia que eu vou gravar a rua com a câmera, com toda a condição massa aí de... Ah, e era pra entrar na direita. Eu errei. Não tem problema, vai dar certo de um jeito. Mas no dia que eu vou gravar tudo isso daí, as pessoas fazem coisas erradas. Isso é legal pra mostrar que não é só de coisas... O Japão não é só coisas certinhas, né? Também tem pessoas normais como a gente. E eu tô indo agora no supermercado comprar algumas coisinhas pro café da manhã. Aquele café da manhã que eu falo pra vocês que eu tomo só nos finais de semana. Que é aquele café da manhã mais brasileiro, né? Eu compro um pãozinho, mais alguma coisinha. Então esse daqui é um supermercado. É um supermercado que eu vou. Esse supermercado é 24 horas. E uma das vantagens, assim, digamos, desse supermercado é que os preços, eles são completos, né? Não é necessário você ficar somando o preço com o valor do imposto. Aqui tem uma vaga que já era. Nossa, o Pauling Up. Agora é só ir embora. Para casa. Comprei o que eu precisava. Tomaram o café da manhã. E agora pra voltar é mais rápido do que pra ir. Porque eu não vou errar a rua. Eu acho. E aí, nossas fabulosas ruínas japonesas, né? Onde um passo é um carro de cada vez. Olha essa ruinha da frente. Essa rua aqui é apertada, mas a rua da frente é brincadeira. Vamos voltar pela ponte. Tem umas paisagens diferentes, né? Eu acho que tem umas paisagens bem diferentes. Você tem certeza que você está no Japão. Você não fica na dúvida. Será que eu estou no Japão? Não. Você tem certeza que você está no Japão. Ainda mais que você está em uma cidade litoral. Mas acho que tem uma plantação aqui de repolho bem grande. Aí tem algumas estufas também na rua, né? Algumas mudinhas. Não sei exatamente do que. Existem lugares mais próximos que eu vou. Mas tinha coisas que eu queria comprar que só tem nesse mercado. Então eu precisava ir nesse mercado pra fazer essas compras. E de volta ao lar. Esse foi um passeiozinho bem rápido. Indo fazer compras. Eu acho legal também mostrar essas coisas. Eu fui de pijama. Eu sempre vou de pijama. Eu não estou nem aí. Eu não mostrei dentro do mercado porque é muito chato. Você ficar gravando a cara das pessoas dentro do mercado. Mas eu comprei algumas coisinhas pra tomar café. E final de semana. Final de semana é importante a gente tomar um café bem gostoso, né? E é isso. Muito obrigado pra você que assistiu. Dom Arigato Gozaimast. Desbravador Issan. E valeu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto